Música Bem vindos a mais um Chocado Brás Especial No programa de hoje vamos para o terceiro encadernado do Aquaman O volume 3 com roteiros do Dan Abnett Aqui a gente tem o Aquaman 13 e 18 E vai servir como o encerramento de um arco E o início, ou pelo menos os tains, de uma nova história Um respiro na história E eu acho que a primeira coisa antes de entrar na revista Nos arcos em si Eu acho que é bom falar que nos Estados Unidos o segundo encadernado do Aquaman Ele ia até a edição número 15 Que é justamente a que vai fechar a edição... A história do dilúvio, seria o último arco Mas é a história dessa briga entre Estados Unidos e Atlântida Com esse terceiro elemento Que é aquela organização da Nemo Tentando provocar a guerra entre os dois mundos Então seria um encadernado bem maior E o terceiro volume a gente teria do Aquaman 16 até o número 24 Provavelmente vai ser o quarto encadernado aqui Que vai ser do 19 ao 24 Mas não sei, a última vez que a Panini separou assim os encadernados Eu entendo, tentar diminuir o preço Tentar padronizar o tamanho Mas a última vez que ela dividiu Bem, e criou um encadernado novo Foi com o Monstro do Pântano Raízes E deu um puta de um problema Que demorou cerca de... Pô, foi mais de um ano Até eles conseguirem a liberação da DC Pra lançar o outro Porque o outro não existia E um monte de coisa Nesse sentido Eu espero que não aconteça o mesmo Porque Diferente do Monstro do Pântano Que era uma republicação De um material antigo Aquaman é uma revista Quinzenal nos Estados Unidos Que está sendo lançada Loucamente Nessas revistas quinzenais E se der esse embrólio de capa De criação de um volume a mais Pode dar problema na continuidade de todo o universo Que é um dos personagens principais Então Esse volume 3 é meio que um volume 3,5 Mas vamos pra ele Como eu disse, tem dois meio arcos Aqui a gente tem o final desse arco dilúvio Que na verdade é o final de um grande arco Do... Que vem desde o número... Do número 1 Ou do número... Daquele Rebirth Que é o... 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 O spin-off, o Tain Do Aquaman Do... Do Renascimento Até o número... Até o número 15 Até a edição número 15 E aqui a gente tem o final da guerra dos... Dos Atlantes contra os... Os americanos A ideia do Aquaman E é legal que o Aquaman Aqui ele se mostra É a construção de um líder Um líder de uma nação Muito melhor do que muitos líderes que a gente tem É... Atualmente Ele a todo momento Quer evitar uma guerra aberta Contra os Estados Unidos Não porque os Estados Unidos É mega poderoso E pode destruir Atlântida Mas porque uma guerra de Atlântida Contra os Estados Unidos Pode causar problemas Uma destruição mundial Na edição passada A Liga da Justiça tinha ido Averiguar o que está acontecendo Com o Aquaman Se ele é realmente esse... Esse vilão que estão pintando E aí numa conversa rápida Isso aí se resolve O Superman fica a cargo De conversar com o presidente No caso o presidente Obama ainda Na Casa Branca Para evitar essa... Evitar a guerra E também Arrumar um pouco O que foi construído Para esse Superman Muito... Tentando demonstrar serviço Para o governo que ele está... Para o país que ele está morando A conversa Não foi muito bem aceita Aqui tem alguns mariners Modificados geneticamente Pelo governo americano Que vai... Tem a missão de assassinar o Arthur A coisa não funciona bem Do jeito que eles estavam... Que eles estavam esperando Mas enfim A gente tem O desenvolvimento dessa... O desenvolvimento e a finalização Dessa... Dessa ação Na história a gente tem Uma participação da Mera Desde o início Acho que dois personagens Que se destacam Além do Aquaman É o Superman Fazendo esse papel de... Mediador Entre os Estados Unidos E a... E a Atlântida Né? Conversando com o Aquaman Aqui a gente tem no finalzinho Os dois conversando O... O Clark Ele pede desculpa Do modo que ele agiu E tal E o Arthur ele dá uma de... Ele mostra Como ele é... Ele é inteligente também Porque parte da... Do serviço secreto dele É uma investigação Da Nemo Que ninguém conhecia até então Uma organização Que parece ter Centenas de anos Mas ninguém conhecia E aqui a gente tem Uma remissão de culpa Do... Do Clark A Mera Como eu disse Ela participa Mas desde o início Ela tem uma participação Meio estranha Porque a Irmandade das Viúvas É um grupo Um grupo religioso De Atlântida Ela... É... Ela vem influenciando A Mera A não participar A tentar se afastar Do Arthur Por causa de uma certa profecia Que ela causaria A destruição do mundo Aqui ela ajuda Ela ajuda no fim A... A evitar toda a guerra Mas ainda assim Esse... Esse plot Dessas... Dessas... Dessas irmandades Das viúvas Vai... Vai se manter Nas próximas edições É uma manipulação religiosa Que não dá pra entender direito Se eles estão fazendo Eles estão com algum plano por trás Ou se realmente É fanatismo religioso Então... Não que o fanatismo religioso Não seja Uma ferramenta Pra manipulação Então ainda tá Meio obscuro Qual que é o... Onde eles querem... Onde o Dan Abnett Quer levar essa... Essa história Nas três edições seguintes A... Imediatamente depois A 16 É a reconstrução Aquaminos Atlantis Reconstruindo algumas cidades Que foram destruídas E depois Mais algumas historinhas Meio fechadas É... Com um vilão Meio secundário Que aqui é chamado De Ogiva Esse... Esse vilão Que é um ciborgue Que começa A influenciar Ele tem poderes telepáticas Ou tecnopáticos Não, até Uma telepatia Criada por tecnologia E o Aquaman Por causa da sua telepatia Modificada Que não é uma telepatia comum Ele vai ajudar Ele vai ser chamado Praticamente chamado E influenciado pelo Ogiva E os dois vão Vão sair no pau É... Pra evitar problemas maiores Aqui alguma... Mais... Mais umas cenas Mas não é uma história Que muito... Não é uma história Também tão interessante Seria o começo Do próximo encadernado Mas eu acredito Que seja uma historinha Um arco pequeno Sem muita influência Só pra dar um respiro Nesse grande arco Que foram de 15 De 16 edições Sobre a guerra Atlântida É... América do Norte É... Estados Unidos Os desenhos Continuam Cada edição É um desenhista Diferente Eu acho que A cada seis Eles têm seis desenhistas Seis artes finalistas Seis coloristas Não, colorista Ainda Ele se mantém Mas eles vão revezando É... Cada um pega uma edição A cada... A cada três meses Eles fazem Um deles faz uma história Do Aquaman Isso cria uma... Uma inconstância No... Nos desenhos É... Que incomoda Pelo menos incomodava mais Nas primeiras edições Agora De certa forma Os seis... É... Os seis artistas Eles estão... Entrando numa Cada um tem seu traço Sim Mas eles estão entrando Numa certa Uma... Num certo padrão Numa certa padronização Então De uma edição pra outra Não dá pra perceber Tanta... Tanta diferença Bem É... Eu acho que encerrou legal Aquaman É um volume Não muito Interessante Não é A melhor coisa Do Renascimento Mas também não é a pior Ela tá... Ela fez Cumprir um arco Bastante interessante Nesse... Nesses 15 primeiros Primeiros números Ou talvez não bastante interessante Mas com uma proposta Interessante Que quem gosta do personagem Acho que vale a pena Mas infelizmente Eu acho que o Renascimento Ele... Prometeu Eu acreditei muito mais Nas histórias que viriam Do que elas realmente Me agradaram Digamos que a maioria Das histórias do Renascimento Estão mantendo Uma média De... Média Mais ou menos Uma coisa ou outra Que se destaca É... Que principalmente Os... Os... Maiores destaques Eles ganharam... Acabaram ganhando mensais Então... Acho que é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E... Comentem aqui O que vocês acham Do documento Do personagem E dessa fase Do Renascimento Aqui nos comentários Então... Espero que tenham gostado E bons quadrinhos